Os atendentes da Dom Caixote não pararam um minuto. As opções de cervejas artesanais atraíram o público, que queria provar os sabores diferentes presentes na bebida. Nossa, estamos vendendo demais, está uma loucura aqui. Nossa, está muita gente, muito cheio, está bem legal aqui. E a fila era grande, também no churrasquinho do Pernambuco, já bastante conhecido na cidade. Faltava um festival desse para poder valorizar mais a cidade, entendeu? Um festival desse, por exemplo, igual tem Ouro Preto, igual tem BH. Todo este movimento no centro foi porque a gastronomia tomou conta da Praça do ET na noite da última sexta-feira e também durante boa parte do sábado. As opções eram variadas, crepes franceses, espetinhos, cervejas artesanais. O Culinária na Praça, evento de lançamento do primeiro festival gourmet de Varginha, já se tornou uma boa opção para quem quis comer pratos diferentes e por preços atrativos. Hoje a gastronomia virou, está em moda, está no foco. Hoje você vê homens, muitos homens cozinhando, as famílias em volta da gastronomia, ao redor da gastronomia. E o evento, o primeiro festival gourmet de Varginha, ele tem essa proposta na praça de oportunizar isso para a população de uma maneira que dá para se fazer bons pratos, boas comidas, usando criatividade, com baixo investimento. O governo de Minas Gerais baixou uma lei considerando a gastronomia um dos aspectos mais importantes da cultura de Minas. É tanto que hoje a gastronomia, ela está incluída obrigatoriamente no contexto das políticas públicas de cultura. E isso tem um sentido muito expressivo. É que é na gastronomia mineira que reside grandes manifestações do talento, da criatividade do nosso povo. E a gastronomia alimenta o turismo, ela proporciona uma vitalidade extraordinária ao turismo. Então, o que nós estamos vendo aqui nesta noite, é na realidade a comprovação definitiva do que a gastronomia é na realidade uma das vertentes mais importantes da nossa cultura. E um dos destaques da noite foi o programa ao vivo, em que o chefe Ramon Damasceno fez um prato na ostente do público, bem típico da culinária mineira. Posso falar que isso é a realização de um sonho, poder trabalhar fora, formar fora e voltar para Varginha e participar de um grande evento, assim, contar um pouquinho da história, da minha história e da história de Minas Gerais, uma terra onde eu fui criado, fazendo esses pratos maravilhosos que só a nossa terra tem. Amanda estava com a família toda e aproveitou para experimentar o feijão tropeiro, também um prato bem típico da culinária do nosso estado. Eu achei interessante e acredito que deveria ter sempre, porque aqui em Varginha existem muitos lugares bons para podermos distrair e eu acho que isso faz com que vai fomentar ainda mais o desenvolvimento da cidade. Renato estava com o filhão Rafael de nove meses. Ele elogiou o evento, um ambiente gostoso e tranquilo para levar a família. Primeiramente que a comida, né, comida mineira é ótima e trazer as crianças, melhor ainda, passear com a família, né, divertir sempre. E a senhora Maria do Carmo estava com a netinha, aproveitando as delícias. Foi um ambiente muito bom, trouxe meus netos aqui para aproveitar, comendo algodão doce e muito bom o evento. E aí 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 Obrigado.